Fala pessoal aqui quem fala é o Keygames e hoje eu vou trazer o... eu vou abrir este Nathan Evo 2.0 ele faz parte da série Hero Factory isso aqui é pirata achei na feirinha é isso aqui é podemos ver que ele é bem bonito ele está montado aqui na caixa porém eu vou abrir e desmontar ele tranquilo tá aqui vamos lá vou desmontar ele daqui daqui a pouco eu volto pronto eu desmontei tudo aqui tá tudo desmontadinho tudo bem bonitinho é eu quis separar aqui bonito aqui tipo action figures mesmo então bora lá começar a montar primeiro pegamos o tronco o tronco é totalmente comum é sempre assim basicamente quer dizer na série Hero Factory sempre tem esse tronco aqui série Hero Factory era feita para é ela é derivada da série Bionic a série Bionic é bem antiga lá 2001 série Hero Factory veio lá para 2002 não 2012 2013 ela foi feito com intuito para é crianças menores já que a podemos dizer que era meio maligna a a série Bionic ou então a lego decidiu lançar essa série Hero Factory para para crianças mais menores pegamos esse núcleo tranquilo temos esse peitoral aqui fechamos e aí nós temos essa outra cobertura colocamos aqui aqui temos os encaixes como a série Hero Factory é feita para crianças menores então ela é mais fácil de montar não que a Bionic ou seja difícil porém a Bionic é um pouco mais complexa agora nós temos essas pecinhas que que são as pernas e braços é o antebraço não sei se é isso não é mas bem o antebraço e ante perna assim a parte de baixo é tipo o joelho aqui não é sei lá não sei falar isso aqui pegamos um encaixamos esse outro tipo de peça que é bem parecido porém é bem menor temos um braço e temos outro braço e aqui nós temos outra espécie de peça aqui de articulação que é bem parecida com essa pequena parece que ela tem essa bola aqui no meio que serve para encaixar essa daqui já não tem nada para encaixar fica como se o outro uma perna duas pernas aqui nós já temos as pernas e braços aqui feitos só falta colocar a armadura e os pés aqui os pés dele aqui os pés dele tranquilo humm que estralo gostoso vamos aproveitar e encaixar logo a a parte principal aqui o centro feita perfeito agora vamos equipar o braço esse daqui vai ser o braço é deixa eu ver direito é isso aqui vai ser o braqueiro se eu não me engano é esta peça aqui aqui ele veio com as peças diferentes na caça só para vocês entenderem porque tipo veio meio trocado é eu fui dar a conferida e aqui está ao contrário pronto agora vamos para o outro braço e vamos para esta peça aqui que é bem maior que a outra mas não é só isso ele tem um adereço que é essa pequena faquinha faca de ombro legal já fazemos já fizemos metade agora vamos abaixar a câmera e ir para as pernas temos esta peça aqui pintada bem bonita herói legal vamos temos este outro e encaixamos aqui embaixo será que é assim mesmo? não acho que era para ser uma peça menor era para ser uma peça menor que esta porém maior que esta era para ser uma variável aqui entre as duas mas porém é vamos ver este daqui mais tarde então aqui em cima encaixamos isso aqui tranquilo aqui embaixo só me sobrou isto vamos encaixar aqui de lado já que não conseguimos vamos aproveitar que já estamos aqui e vamos encaixar a mão aqui hey não vamos ver que ainda esta em cima este punho e esta em cima aqui é muito estranho em cima o corpo dele já está pronto vamos colocar aqui de lado agora vamos montar, está vamos colocar ele ali para o canto, está para isso nós vamos precisar da mão dele não era para ter colocado ali bem, nós encaixamos aqui tranquilo e aqui na frente nós colocamos isto assim pronto, era mais ou menos assim, porém não era para ser essa peça aqui era para ser outra diferente, era para ser tipo uma arma como podemos dizer uma besta, um crossbow, uma lança porém foi isso que veio e não era para ter vindo isto, era para ter vindo sem mas já que veio, vem para cá aqui está bonito não está muito parecido com o original encaixa aqui o braço gostoso, eu adoro quando estrela está bem mais extravagante com o original estamos quase acabando, vamos para a cabeça capacete esse visor que parece mais um visor de cavaleiro encaixamos aqui dentro tranquilo agora encaixamos a cabeça a cabeça dele era para ser roxa, não azul tranquilo tranquilo, olha está bem posicionado o problema ainda está aparecendo um pouco da que o que não era para aparecer esse buraco era para ser bem mais para baixo era para chegar opa isso aqui abaixou é era para ser mais para baixo mas bem agora sumimos vou usar um pouco a câmera vamos encaixar e só falta uma pecinha que é o núcleo dele o que dar a vida para ele então vamos lá e beleza aqui está pronto o Nathan Evo 2.0 tentando ser o mais feio possível o original vamos tentar posicionar ali uma pose parecida com o original quer dizer com uma amostrada na caixa na caixa do original na caixa do original ele está olhando assim solto aqui não ele está mais voltado para baixo perna para cá perna para cá eu estou caindo aqui está o Nathan Evo 2.0 2.0 bonito eu Nathan Evo era um que não tinha nenhum não estava na minha coleção ele nem nem a versão grande nem a versão pequena é que eu tenho uns pequeninhos uns mini e não era para ser mini mas é mini é e aí eu tenho esses grandes aqui que esse aqui é o tamanho certo também do original tamanho real aqui real beleza olha que bonito aqui tá bonito tá legal Nathan Evo é um psinovato você poderia ser aquele prodígio aqui ele tem esse vazio enorme mas isso não me importo com isso tá aqui aqui também vou colocar na foto aqui do lado do original né aqui ó pum 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 cara peça essas pés não acho tentei chegar perto aqui é ficou meio trouxa tô trouxa tá bonito é é isso pessoal esse foi o vídeo aqui no mountaineo Nathan Evo ele é bonitão que ele é bem articulado as articulações normais aqui ó tranquilo tranquilo é legal para brincar para brincar legal é bem articulado o negócio aqui depois de um tempo é esse daqui é um problema comum de qualquer bionic ou qualquer qualquer hero factory que é depois de um tempo é é é é esse daqui vai ficando mole vai ficando caidinho então isso aqui não é tenso por isso que eu não vou montar ele de novo porque toda eu tenho a impressão que toda vez que eu desmonto e eu monto novamente e ele fica mais mole então eu não vou não vou montar de novo não vou desmontar de novo agora encerramos com essa pose que eu tentei montar aqui beleza falou aí tchau 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 tchau